Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2 mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Nossa liberdade custou caro, Sêneca. O fato de a América existir é um argumento final de que o estoicismo não é apatia e que a filosofia não é mera teoria, porque sem o estoicismo é possível que não houvesse revolução, nem constituição, nem declarações de direitos, nem o 4 de julho. Thomas Jefferson mantinha uma cópia de Sêneca em sua mesa de cabeceira. George Washington encenou uma reprodução de uma peça sobre cato em Valley Forge, no governo de 77, 78, para inspirar as tropas, tendo lido os estoicos pela primeira vez quando adolescente. Patrick Henry copiou versos dessa mesma peça que agora acreditamos a ele. Dê-me liberdade ou dê-me a morte. Jonah Adams, Ben Franklin, quase todos os fundadores eram bem versados nas obras estoicas. É, em parte, o que lhes deu a coragem de fundar uma nova nação, contra probabilidades tão incríveis. E, em parte, é o que estabeleceu os princípios que formaram essa nação e mudaram o mundo. No centro do experimento americano estava a liberdade. No cerne do estoicismo, temos não apenas o amor à liberdade, mas as virtudes que contrabalanceiam essa liberdade. A justiça, dever, autocontrole, honra, altruísmo. Essas são algumas características exigidas, não apenas naqueles dias sombrios da Revolução, quando pegadas sangrentas de soldados famintos marcavam as neves em New Jersey e New York, mas também as características necessárias igualmente agora, em momentos de prosperidade, abundância, divisão e distração. Então, hoje, enquanto você está fazendo um churrasco, relaxado com os amigos, lembre-se que o conforto que você desfruta agora surgiu de uma filosofia que foi feita para abraçar o desconforto e fazer a coisa certa, custe o que custar. Lembre-se de que a vitória americana sobre os britânicos veio primeiramente porque um grupo de estoicos americanos primeiro encontrou a vitória sobre si mesmos, porque apesar de toda sua resignação estoica, esses homens e mulheres também acreditavam profundamente em seu próprio arbítrio e em seu próprio poder. Seneca disse, o mais poderoso é aquele que tem em si mesmo, em seu próprio poder. Os pais fundadores construíram um país sobre essa base. Eles empregaram as virtudes estoicas como um martelo e um cinzel, como uma serra e prego, para dominar suas paixões, divisões, temperamentos, interesses e se esforçar para ser algo melhor, algo mais, do que eles eram remotamente capazes de ser nos anos de sua juventude colonial. Isso não foi fácil, não era grátis, mas eles abraçaram e desafiaram e nos desafiam hoje a fazer o mesmo. Então esse é mais um texto do Ryan Holiday e mostra aqui como o estoicismo, né? Essa filosofia com mais de 2.400 anos está tão entranhada de maneiras que a gente não tem ideia, né? O Bill Clinton, ele lê todo ano meditações, desde que era governante lá atrás, presidente dos Estados Unidos, Os técnicos da NFL, NBA, jogadores usam o da filosofia estoica e leem anualmente as filosofias estoicas. Então a filosofia estoica tem voltado, tem vindo cada vez mais forte. Dada essa praticidade, né? Dada essa objetividade. E não sei pra você que está escutando agora, mas pra mim isso tem feito um bem enorme. Tem dado mais clareza, perspectiva, serenidade, tranquilidade pra enfrentar os momentos do dia a dia. E ela vem fazendo isso já há milhares de anos, com milhões de pessoas. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.